E esse é o Pli! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós Deus lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos